e hoje eu vou falar com você sobre a máquina de lavar consul 9 kg é o modelo CWB09AB será que é uma máquina boa será que a consul acertou dessa vez é neste modelo que é um modelo de tamanho médio né de 9 kg para famílias pequenas e médias e quais as vantagens e desvantagens desse modelo que tem feito bastante sucesso aqui na internet né e por ser uma lavadora de tamanho média econômica e tem algumas alguns recursos bem interessantes mas antes eu quero convidar você a marcar a sua presença dando aquele like esperto aqui no canal e eu convido você se você for novo ou nova por aqui eu te convido a se inscrever no canal e ativar o Sininho para ser avisado aí sempre que nós tivermos vídeos novos aqui no canal para você é bom pessoal pessoal a consul dispensa apresentações é uma empresa que está aí há quase 80 anos de mercado ela pertence a Brastemp para quem não sabe enfim é uma marca bem visível aqui no mercado brasileiro e às vezes ela lança produtos bons às vezes lança produtos ruins já teve problema com lavadoras tem produtos que não dão muito certo enfim ela é uma empresa com altos e baixos né mas a força da marca prevalece e nesse outro modelo especificamente de lavadora que é a cwp09 a consul acho que conseguiu acertar aí na maioria das coisas que criou a maioria dos itens que desenvolveu nessa máquina ela tem um formato bem bonito bem simples né é totalmente mecânica não tem aquele painel digital que apesar de ter melhorado muito tem muita gente que não gosta que corre o risco e dá problema é verdade nesse caso a lavadora é totalmente mecânica tem dois botões grandes para regulagem e escolha das funções né então a consul optou por um modelo mais simples também para gerar mais economia para o usuário primeiro destaque dessa lavadora sistema de dosagem extra-econômica que é um sistema de dosagem extra-econômica que faz com que as roupas fiquem bem lavadas e ela gera segundo a fabricante uma economia de 70% de sabão sabão é de sabão em pó tá então é isso é acontece graças a grande eficiência na diluição do sabão o ajuste adequado ao nível de sujeira de acordo com o nível de sujeira da roupa e o nível de água também é ajustado ali automaticamente o que faz com que a lavadora funcione muito bem sendo nove quilos você consegue lavar alguns edredons nela também tá fizeram um cesto razoavelmente grande e dá para você lavar edredons médio e pequenos edredons muito grandes a lavadora não tem tanta eficiência aqueles kingside grandão eu achei que a eficiência não é das melhores na lavagem nós edredons comuns mais finos mais simples não sendo aqueles muito pesados ela lava muito bem porque tem o ciclo edredon que é feito exclusivo para a máquina trabalhar mais forte na lavagem de edredon outra característica é o dual dispenser é um dispenser que é o sabão e o amaciante antes de entrar em contato com a roupa evitando que mancha a roupa né isso muitas copiões de muitas outras empresas tem esse recurso que é válido porque dependendo do tipo de sabão né somente sabão em pó corre risco de você manchar roupas roupas escuras por exemplo ficou manchado se o sabão não dilui direito mancha mesmo a roupa né então isso foi uma sacada muito boa uma terceira função que essa lavadora tem a função nível fácil que segundo a fabricante evita o desperdício e garante a lavagem ideal então você coloca as roupas na máquina e você vê em que nível elas chegam na régua dentro do cesto então você pode ver que nas fotos tem uma régua na cor roxa aqui né roxa onde você vê de acordo com o nível de roupa que você vai lavar você regula o nível de água o nível de sabão e a dosagem correta então você não desperdiça né é uma forma de você evitar o desperdício na máquina a lavagem econômica a outra função que ela também tem você pode reaproveitar a água usar da lavadora para os outros usos na sua casa que a gente gosta de jogar no quintal por exemplo né dá uma lavada ali no quintal quando tem quintal enfim aí você usa de forma que quiser então função lavagem econômica prioriza ao reutilizamento da água e você ainda ganha muito com a economia ela tem também um ciclo rápido para você lavar roupas que não estão muito sujas mas para tirar o suor ali né você aciona ciclo rápido ela lava muito mais rápido acho que 25 minutos e você tem então uma lavagem mais rápida para roupas menos sujas então enfim pessoal é o que falta dessa máquina ponto negativo não tem filtro é de fiapos né tem um recurso bem interessante porque evita aqueles fiapos ficam na roupa é isso também faltou então ela é uma máquina simples mas ela tem uma ótima avaliação aqui do consumidor tá quase 100% de aceitação de aprovação então você pode comprar sem medo porque você vai ter uma marca boa produto bom robusto e que vai durar um bom tempo né porque ela tem eficiência energética a então ele economiza bastante energia tá e se no 9 kg você vai utilizar uma família média aí né para lavar roupas com bastante eficiência então fica a dica o link de referência com o menor preço para esse produto você encontra aqui na descrição desse vídeo então espero que você tenha gostado aí deste vídeo de seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo